E tá aí, eu tô mandando a nota fiscal que quando você, torcedor, compra uma camisa, lembra a frase do Robson. O Robson dizendo, não, fazer camisa com a Topia tá muito cara uma camisa de 150 reais. Nós vamos procurar um produto bom que aplaque os desejos do torcedor alvinegro, mas que seja barato. Olha o barato deles aí, 290 reais, 260 reais uma camisa. Por quê? Porque o Ceará fica apenas com os royalties. E o restante do dinheiro? O restante do dinheiro vai pra conselheiro, ligado à empresa, que estão fazendo camisa. A camisa do Fortaleza, a camisa do Bahia é feita pela bomba, mas o Fortaleza fica com 100% do lucro. E eles vendem a camisa mais barata que a nossa. Eles vendem mais camisa e faturam muito mais que a gente. O torcedor do Ceará comprou em 2021 quase 15 milhões de reais em camisa e simplesmente só entrou nos copos do clube 2 milhões e pouco. E o restante do dinheiro? Foi pro bolso dessa gente. E todos os setores do clube tem falcatrua. Pega aí a nota fiscal. É conselheiro ligado ao Robson de Castro. Porque o dono da Balmacha é torcedor do Fortaleza. E mais impressionante, o Fortaleza não depende exclusivamente da Balmacha e mesmo o dono da Balmacha sendo torcedor do Fortaleza. Sabe por quê? Porque é mais vantajoso pra piceia do Balmacha fazer as camisas do Ceará e partilhar com alguns conselheiros que estão dentro do clube do que partilhar com o Fortaleza. Porque o Fortaleza fica com lucro. A Balmacha repassa a camisa do Fortaleza a 45 reais a 50 reais. A camisa do Ceará chega a 290 reais. E essa era a camisa barata que o Robson ia mandar pro torcedor. E sabe o que é o mais impressionante, meus amigos? O mais impressionante é que nesse ano de 2022 o Ceará mandou fazer mais camisa. Teve nove camisas. Teve a camisa da consciência negra no espinhaço do torcedor. Nove camisas. Teve mais camisas do que a vitória na Série A. É pra isso que o torcedor do Ceará serve. Pra comprar adesivo de 45 reais. Porque a loja é tudo dentro do esquema. Fortaleza faturou mais de 11 milhões de reais com venda de camisa. E eles venderam menos camisa que nós. O Ceará vendeu 15 milhões e só chegou 2 milhões no cofre do clube. Porque é o que eu digo. Tudo dessa gente tem uma falcatrua. E por último, não menos importante. Eu tô mandando um áudio. Do Evandro Leitão. Mandando aplaudir. Vamos aplaudir Danilo Ferreira. E tô mandando o print da tela no dia que o Jamilson tem uma entrevista. O Robson de Castro. Eu estou fechado com o Jamilson. Ou seja, o Jamilson é meu pau mandado. Jamilson tá aqui só pra gente virar uma SAF e a gente comprar o Ceará com o próprio dinheiro do Ceará. Aí depois vocês vão ver. Time bom. Eu pide você a favor da SAF ou não? Só não. Porque vai... Não precisa. O Ceará não precisa de SAF. Eu pide, mas é um clube com 200 milhões de reais de dívida. Não tem problema. Entrou no cofre do clube em 5 anos, 700 milhões. Por que é que 200 milhões a gente não paga de dívida? Agora, essa quadrilha tem que sair daí de dentro. Nós precisamos da auditoria séria. Porque todo tipo de falcatrua tá sendo perpetrada nesse clube. Todo tipo de falcatrua. E devolvo o clube ao torcedor. Porque nós somos 3 milhões de apaixonados, 3 milhões de abnegados. E nós vamos pagar a porra dessa conta. Mas essa quadrilha tem que sair daí de dentro. SAF pra quê? Pra eles parcelar dívida em 10 anos e ficar empurrando camisa, empurrando ingresso caro no espinhaço do torcedor. E em um ano ele tirar o dinheiro investido? É isso que essa gente quer. Por isso que os agiotas cobraram do Robson e exigiram do Robson e do clube. Como o próprio Danilo falou. Danilo disse. E aí a pergunta que eu lhes faço. Quem são os aproveitadores do clube? Essa gente que meteu a mão em mais de 700 milhões de reais e entregou um clube quebrado? Ou o Danilo que viajou pra Europa pra trazer um CEPRAP? Pra trazer um departamento de odontologia? Pra trazer um departamento de fisiologia? Sem o Ceará Gastar nem um puto. Quem é o aproveitador? Veja aí o Evandro Leitão falando. Agora o Danilo é o aproveitador. Porque o Danilo tá ameaçando fazer uma auditoria séria. O Danilo tá ameaçando e já disse. Que vai colocar o sócio torcedor pra votar. É por isso que o Danilo não presta mais. Mas isso tem que acabar. A nação alvinegra não aguenta mais tanta falcatrua. Fora Robson. Fora Jamilson. Fora Veridiano. Fora João Paulo. Fora Eduardo Arruda. Fora Márcio Forte. Fora Gualberto. Vocês são os cânceres desse Ceará. Vocês estão aí só pra roubar, matar e destruir. Essa é a realidade dos fazes do a quem doer. Viu? E chega dessa lorota de aproveitador. A nação alvinegra não vai se calar. Perdendo jogador pra vitória. Como é que pode? Como é que era, Robson? Todo mundo quer vir trabalhar no Ceará. Acabou, né, o discurso? E essa quadrilha não tá preocupada com o clube. Cadê os 14 milhões do direito de transmissão? Já dividiram, pagaram os juros dos agiotas, né? E agora tá todo mundo caladinho. Dispensando o pobre dos trabalhadores. Pai e mãe de família. Sem pagar o direito recisório. Tá aí a justiça do trabalho provando. E essa quadrilha, se ficar aí dentro, o Ceará vai cair pra ser cê. Pode ter certeza absoluta. Por isso, torcedor alvinegro, nós vamos ser chave ainda de uma pessoa. A nação alvinegra é de bem. Nós queremos tratar com esses conselheiros. Ver se vocês vão ter a capacidade de chancelar essa quadrilha no poder. Nós não aguentamos mais.